Você sabe como se joga Pulse? Pulse é um jogo para se descobrir histórias. Através dos desenhos dos pulsos, qualquer grupo de pessoas pode combinar sua criatividade e criar uma história fantástica. Tudo o que você precisa é papel, canetinhas coloridas e dados de RPG. Durante a partida, nós vamos desenhar círculos, pulsos, que vão simbolizar os eventos da história que a gente está criando. Cada cor vai representar a parte da história contada por uma pessoa diferente. Essa história pode ser sobre um personagem, sobre um objeto, sobre um lugar. É você que vai decidir sobre o que você quer contar nessa história. E os pulsos vão se carregar de unir todas as criações. O jogo começa a partir de uma cena, que é localizada no centro do papel. E assim como a investigação de uma cena de crime, cada pessoa vai investigar o passado e descobrir os eventos que nos levaram até aquele momento. O papel vai funcionar como um mapa do tempo, organizando os eventos em ordem cronológica. Quanto mais distantes do centro, mais no passado aqueles eventos estarão na nossa história. E conforme seguem as investigações, os pulsos se cruzam, criando novos eventos na história. Criando mais e mais eventos, descobrindo mais e mais histórias, até a gente finalmente poder explicar o que aconteceu na nossa cena inicial. Pulse é um jogo para de 3 a 5 pessoas, com cerca de 3 horas de duração uma partida. E pode ser jogado por todas as idades. Esse jogo foi o campeão mundial do Game Chef em 2013, e também vencedor do prêmio Dragão de Papel como o melhor RPG nacional de 2013. Depois de 10 anos, finalmente Pulse está de volta, em uma versão comemorativa exclusiva do financiamento coletivo. Se você quer o seu livro redondo, é melhor se apressar, porque o financiamento coletivo vai só até o dia 1º de setembro. Catarse.me barra Pulse 23 2023 é de novo o ano do Pulse. Música Música